Acordar, meu filho? É na hora de acordar, ué. A gente sabe que domingo é o dia oficial da preguiça. Não faz um trem desse, não. Vamos acordar, levanta. Ele tem razão, Preto. Tem que levantar daí. Preguiça. Ó, levanta. Não dorme, não. Que que é isso? Vamos embora. Isso mesmo, bora acordar, porque você já sabe, né? O soltando os bichos já começou, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá, levanta. Dá a bata, então. Aí, boa noite pra você, então. A alegria da Juliana é alimentar as galinhas do sítio da avó. E pelo visto, a alegria maior é das penosas, né? Olha só o desespero. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá, ó. Aí. Aí, joga. E não é aquela que ela distribui direitinho? Olha só como elas gostam comer mica, jutata, ó. Viu? Que bonito, né? Olha. Muito bem, Juju. É isso mesmo. Tem que tratar bem todos os animais. Ihu! Que bonito! Você tá de dieta. Você não pode comer. Ah, Simone. Só um pãozinho de queijo. Não pode aqui. Você tá de dieta. Olha aí a sua pancinha. É. Tá de dieta. Acho que você não vai ganhar essa, Brenda. Não pode comer. Você tá sendo teimosinha? Quer ir pra onde, você? Hum? Você quer ir pra onde, me liga? Com essa ansiedade toda aí, aposto que é pra dar uma voltinha na rua. É? Bora pra rua. Levanta. Quer ir pra onde? Diga pra mamãe pra onde você quer ir. Chegou seu momento, Maggie. Mostra pra Milena. Tu quer ir pra rua, hein? Tu vai fazer o que na rua, Maggie? Hein, mulherzinha? Tu quer brigar com teus amigos, né? Mamãe, abre o portão. Eita, que a farra vai ser boa por aí. Cadê? Vai, abre. Puxa o portão. Puxa, mulherzinha. Asse embora. Mamãe, abre eu pra você. Hum, alguém andou se comportando bem. Ganhou até presente da Duda. Vou pegar pra você. Olha. Olha que bonito. Olha que bonito. Aqui, ó. 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 É potinho novo, brinquedo. Tá bom aí, né, Luke? Olha aqui. Olha aqui. Ó. Ó, que legal. Ó, que legal. Ó, que eu tentei pra moixer. quem ainda teve ração presta atenção que eu vou falar 6 e 15 da manhã vocês já comeram porque que não vai comer lá agora que tem a ração fica aqui esperando mais coisa o garotada vamos com calma aí a comida de vocês é ração que vier mais é um lucro fica me olhando com essa cara de cachorro de ruim vergonha não tem nenhuma das duas não é verdade isso a mili e a aurora não tem mesmo guilherme fica aqui esperando para comer moleza não tem nada dureza só quer moleza fred eu mandei você sair sair eu acho que o fred entendeu errado quem eu não acredito fred está fazendo isso comigo não fred é tatiana pelo visto você vai ter trabalho quando chegar em casa vem pra casa ai jesus poxa só queria me refrescar sabe não sei o motivo de tanto drama o meu deus ele quer que a mamãe encoxa ele então deita assim pra mamãe encoxar meu amor isso isso era bem esse lugar que tava coçando vira pra lá pra mamãe encoxar vira pra lá pra mamãe encoxar vira é o nivaldo não vacila quando o assunto é ser paparicado pela isabel logo obedece sem reclamar diz que a mamãe encoxa você né meu bebê agora filho vira pra cá pra mamãe encoxar vira pra cá isso parabéns você é um menino muito príncipe até eu queria que alguém passasse essa escova na minha cabeça viu mãe encoxa você né filho que lindo meu amor vira pra cá agora ó vira pra cá pra mamãe encoxar olha que espertinho ele já virou de novo não quer perder nenhum minuto da mordomia né filho deixa a mamãe encoxar ele que ele é um príncipe gente vocês não tem noção tanto que o nivaldo é inteligente né filho pro Billy a diversão só começa quando a festa termina olha só a felicidade dele de estourar todas as bexigas passou a festa toda esperando esse momento são tantas bexigas que ele não consegue nem escolher qual vai estourar primeiro fica desesperado é e pra aumentar o desafio o Billy ainda tentou estourar uma delas no ar vê se pode o que bebê o Fred tá no teu lugar Fred dá licença pra menina Fred parece que alguém sentou no lugar errado isso não vai dar certo Fred dá licença pra ela Fred acho melhor eu sair daqui antes que eu arrume um problema ai bebê corre bebê ae agora ta feliz né agora ta feliz ah quanto cavaleirismo Fred muito bem aprendeu direitinho ai legal ela se prepara pra pular e que mergulho e parece que um mergulho só foi pouco hein aqui ó quanto bicho 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 xiii eu acho que não vai ser fácil encontrar o graveto dessa vez neguinha o Juliano caprichou no arremesso chega de mergulho chega de mergulho chega de mergulho chega de mergulho olha que bonitinho olha que bonitinho olha que bonitinho ah ta vendo até a Aisha chegou a comer a mendoinha lá adora descasso com a mendoinha para comer olha só como a Aisha fica concentrada enquanto come ela nem percebe que a Noemi ta filmando nem pisca quer mais um Aisha esse amendoim ai parece que ta uma delicia até me bateu uma fominha o ultimo amendoim Aisha acabou Aisha só tem esse acho bom você aproveitar e saborear até o ultimo pedacinho se fosse eu no lugar da Aisha eu ia comer bem devagarinho para esse amendoim ai não acabar nunca sabe? eu sei bem minha amiga eu faço a mesma coisa ai já to vendo um grãozinho ali ó achou ai já to vendo um grãozinho ali ó Nina é Tereza parece que vai sobrar para você dar um jeito nessa bagunça toda mas o que eu queria saber mesmo é como um serzinho tão pequeno consegue fazer um estrago tão grande né Nina bora passear Maia? você quer passear? opa eu ouvi passear é comigo mesma to prontinha não acredito você quer passear? você quer passear? ai 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 você quer passear mesmo Pia? não você quer passear amor? agora que você deu a ideia não tem para onde fugir Luziana olha é filha você estava lá fora falou de passear você vem na hora né? vamos vamos agora eu quero dar uma voltinha na rua oi mãezinha bora passear? vamos passear? vamos você quer ir aonde na casa do tio? eu já vi muitos cachorros animados para passear mas com a empolgação da Maia é a primeira vez oi 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 a bebezinha vai jantar agora qual que é o jantar de hoje? batata e banana né? humm que delícia eu já estava esperando essa janta há um tempão Marcelo olha só vamos comer batata e banana? segura aqui para mim esse filho essa combinação é nova por aqui mas a Jessie parece gostar da mistura tem que comprar um negócio muito grande olha só a refeiçãozinha dela hoje o Marcelo encheu a tigela até o topo será que a Jessie vai aguentar tudo isso? um negócio muito grande eita que delícia hein? olha devora olha só que gostoso e a ração ela vai comer só um pouco claro que aguenta inclusive eu acho que essa porção vai acabar rapidinho olha só que bem é esse hein? olha isso não comer assim precisa ser vergonha limpou o prato todinho rapaz ô Bilinho e tu vai ficar ai mesmo é? ele sai dai Bilinho desça e esse choro? ah não eu não quero sair eu gostei tanto desse lugarzinho novo aqui no carro gente alguém avisa o Billy que se ele ficar ali vai acabar atrapalhando o Geraldo mas pensa na invenção desse cachorro você é muito afogado entendeu? nem nem será que se eu insistir com jeitinho eles vão me deixar ficar aqui? que cachorrinho esperto se fosse eu no lugar dele também ia querer ficar fica ai entre nós quem é que não gosta de dar uma voltinha de carro assim ó deitadão né? se meide seu Billy sai dai Xiii parece que a estratégia do Billy de tentar ser invisível não tá dando muito certo quem mandou sair pra ai? quem mandou? eu estou falando com você Billy Billy olha se não me tiraram daqui até agora acho que não me tiram mais viu? eu vou aproveitar esse passeio de carro bora desça pegue a reta da sua casa seu cabrinho o que que você quer Maia? deixa eu varrer você tá querendo pegar a vassoura? deixa eu varrer Maia Maia ei ei Renato volta aqui com essa vassoura eu quero brincar deixa eu varrer ó varrei a casa deixa eu varrer solta a vassoura solta Maia deixa eu varrer Maia Maia o Renato tá certo Maia a vassoura não é brinquedo de cachorro não pode pegar a vassoura eu vou varrer você ouviu né? deixa a vassoura quieta não Maia Maia não pode não pode pegar a vassoura quietou deixa eu fazer ah mas eu não consigo resistir essas cerdas são tão atraentes tão macias sabe? não Maia não deixa eu varrer não pode não pode pegar a vassoura não pode pegar solta a vassoura menino solta solta Maia solta Maia escuta aqui Maia vamos conversar para é Renato acho que não vai rolar muita conversa com a Maia ela só quer saber da vassoura solta solta não pode não pode não pode pegar a vassoura não pode vassoura não é brinquedo não pode pegar a vassoura vou varrer agora deixa eu varrer solta Maia solta Maia vai brincar de bola agora né paçoca ah colega joga a bolinha aí colega joga a bolinha aí joga a bolinha aí colega com essa cara de atacante eu ia ficar com medo de tomar umas canetas hein Everaldo vou dibrar vou dibrar colega olé olé jogo no palmeira campeão colega vou ser campeão artilheiro colega você eu não sei mas o paçoquinha tem futuro acho que deveria investir opa eu acho que alguém esqueceu de fechar a porta tá aí pra quem não acredita tá aí ó quanta educação Nino quero saber como faz pra ensinar os colegas será que ele dá curso online? porque isso seria a solução dos meus problemas pronto terminou? desce isso bom rapaz viu o que que você tá fazendo aí? o que que você tá fazendo aí? dentro do forro do sofá gostou do meu esconderijo Paula? se você quiser eu rasgo mais pra você dá pra você sair daí de dentro? dá pra você sair daí? por favor? parar de destruir a casa? será que pode? o tempo fechou pro seu lado farofinha tem como? ter até tem Paula a escola mas ela não quer não vamos tomar banho? vamos vamos tomar banho embora vamos tomar banho embora vamos tomar banho embora oh meu amigo tem que tomar banho sim ficar cheirosinho vamos 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 aposta que se chamasse pra passear ela não reclamaria né? vamos tomar banho vai ficar cheiros toda a vida né? oxe que eu tomo banho que dia? e se o Onofre tá perguntando é porque deve fazer muito tempo já vai tomar banho embora 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 é Onofre esse banho não vai sair hoje não hein? vai tomar banho embora vai tomar banho embora nada de malcriação garoto tu não gosta de banho não é? conta pra banho boa se eu contar ninguém acredita o que que esses cachorros tá caçando em cima do carro? não que eu seja o dono da razão mas acho que aí não é lugar de cachorro e todinho Jade deu ruim os dois pra descer agora anda logo Jade anda logo Tadinho se eu fosse vocês eu sairia daí rapidinho pessoal desce do carro agora os dois anda logo muito bem tem que obedecer e aí oi começou a caça ao rato na casa da Andy esse é sem dúvidas o momento que os gatos mais aguardam vai pata preta pega pelo visto só a pata branca tá animada com a brincadeira hoje bora 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 tem que se movimentar pata preta pega pega a pata preta tá te lembra quero só ver quem vai levar melhor nessa pegou? cui 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 vamos não pode desistir hein que brinquedo é esse aí Ted? conta pro pessoal que é seu ursinho preferido olha mas quem é bagunceiro aqui ei posso saber quem você tá chamando de bagunceiro? não é por nada não mas é você sua fama não tá muito boa não hein tu é Tedinho ei olha pra cá olha tu olha a patada da bagunceira se eu fosse você eu parava de roer essa coberta pra não arranjar problema ei 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 que foi meu amor? é ixi eu posso ele pelu? pelu? cê tá dormindo no colo da luísa pelu? com um aconchego desses ele não vai querer sair daí nunca piquinha pelu? pelu? cê tá dormindo no colo da luísa? iiii deixa eu ver a carinha dele mas é dengosto mas é dengosto esse pelu? vai dormir no colo da luísa? na verdade eu acho que ele já dormiu hein? mas é dengosto esse pelu? não vê a carinha dele acho que ainda tem gente acordada espia só esses olhões arregalados pelu? cê vai dormir aí pelu? vai dormir no colo da luísa? cadê o menino lindinho vovó? Cadê? menino? cadê o menino lindinho vovó? dá cê? mostra papai, mostra mamãe dá patinha, dá patinha, dá mostra pra todo mundo como você é obediente Tó Tó, a patinha dá patinha, dá patinha isso, a outra, a outra bom menino, não é que obedeceu mesmo? mas e cadê a recompensa? vovó, não tem nada pra dar vovó vai dar um petisco agora qual é o petisco que a vovó vai dar pra esse menino? ah, sabia que a recompensa viria, Alexandrina o Thor é movido a comida Tó, manda um beijo pra mamãe beijo pro papai, manda papai, mamãe, eu só vou voltar agora final do ano, vou ficar aqui com minha avó mas aí eu vou ficar com saudades deles também vovó como vamos resolver isso? Tô Tô Fozinha como eu sou preguiçoso gosto de um carinho, parece que tá até muito tanta preguiça é muito preguiçoso mamãe é um cafuné desses melhora o dia de qualquer pessoa eu deito pra fazer carinho em mim você acha que você é criança, bebê? você acha? ah, se os bebês nessa vida boa eu também quero ser bebê, Nara você acha até um olhinho, mãe, de preguiça está? está se escondendo, minha mãe acho que o cochilinho do leque vem aí, hein? visto que é mimado gosta de um carinho o que é essa preguiçosa? ou preguiça de mãe? hein? é a preguiça da mãe eu tô começando a ficar com inveja desse carinho como é que faz pra ganhar também? um bico sujo de papinha, minha mãe o que é que você tá fazendo em cima, Mika? e eu aqui achando que gato não gostava de água mas parece que a Mika achou a solução para os gatos se divertirem mas cê entra na água que espertinha, andando em cima da lona sem correr riscos de afundar na piscina é, ela realmente inovou com essa brincadeira vamos entrar pra minha bolacha aqui, ó Douglas, aqui mas essa bolacha tá muito longe traz pra ir mais perto de mim, por favor vem, macaco que aranha agora está do seu agrado, Douglas? tá mais fácil por aí? e come na mão, que bonitinho que vida mansa, hein? a Vivian te mima demais tem até uma cadeirinha pra comer confortavelmente tá sentadinho o Douglas pode até ser pequeno, mas a fome é de leão com certeza depois de tanta comida vem o cochilo vem, vamos secar vem, vem, vem olha só, parece que o banheiro virou salão de beleza da Belinha que folga, hein? nada como alguém pra cuidar da gente, né? hum, e esse secador ainda deve estar com aquele vento quentinho, sabe? um dia digno de princesa, com direito à hidratação tem alguém comendo na casa da Graciele, qual que será o prato do dia? olha, eu não sei não, mas pela cara da Zoe, parece gostoso agora desce agora desce tô achando que ela quer mais vó, não tem nada não coitada, até desanimou a gente que fica aí na mesa, ó é desse jeito aí, todo dia pra comer, ó opa, alguém aí falou em comer? já tô pronta pra mais e ela começou a voltar a ver se deixar né Zoe? né? é Zoe desce caminha Zoe, desce Nhonhon tá sacudindo esse rabão, é? que cantinho, bom para um soninho ô menino, não vai acordar agora não tá cansado, passou a noite trabalhando, foi tem gente que parece que não tá muito boa pra conversa hoje eu tô trabalhando, menino passou a noite no... 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 correndo pra lá e pra cá, trabalhando, tá cansado, né? vixi, acho que o Nhonho tá nem aí, ele não quer papo mesmo não, maltença essa criança ela saiu e não te levou, ela saiu e não te levou, né meu filho? xiii, Golinhas ficou pra trás dessa vez você vem aqui chorar, toda vez que ela sai você fica assim, né? você fica chorando toda vez que ela sai ela não te levou, né meu Betinho? chora não, chora não que ela vai voltar, tá? não precisa chorar, amigão já já ela tá de volta pra te encher de carinho com saudade? toda vez que ela sai, né? não fala nada com vocês e fica assim chorando é, quando ela voltar a gente vai ter uma conversa séria nada de sair sem me avisar, onde a de se viu? nem me leva, né meu pai? nem me leva, né meu pai? vai ô neném, tá vendo o cachorrinho? tá? a Malu não perde um soltando os bichos pega ele, filha, pega ele pega ele a alegria dela no domingo é quando o programa começa você quer aparecer? hein? você quer aparecer? e me diz, que animal que não quer aparecer na televisão, né? tá bom pega ele, pega pega ele só não vai derrubar as coisas da Yasmin, hein Malu? tá vem pega, pega poxa pessoal, a gente agradece o carinho e a preferência mas chegou a hora de se despedir mas ó, se você também tem um bichinho cheio de carisma como a Yasmin manda o vídeo dele pra gente mas não esqueça, grave com o celular na horizontal por pelo menos um minutinho, tá? agora a gente fica por aqui mas no domingo que vem tem mais soltando os bichos aqui na tela da Record News o álcool ae 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 Obrigado.